EASY GAME! GG EASY GG GG CHUPA E TOCA CHUPA E TOCA CHORA CHORA E TOCA CHORA E TOCA E TOCA E TOCA CHORA E TOQUINHA Tô vendo você no chat CHORA Vai chorar sim Vai Vai dormir de couro quente hoje Vai CHORA E TOCA CHORA 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 Pode chorar CHORA E TOCA CHORA CHORA Ai cadê o ETOCA ALÔ TOCA Estou te ouvindo Ai meu Deus do céu Ai pula Não só não morri como matei Toma esse headshot Pra deixar de ser com a gueta Toma também esse headshot Vagabundo O 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 Cria vergonha Cria vergonha nessa cara Coequinha Coequinha Puxa ai Nossa Nossa isso vai doer muito O 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 Tinker pro demais Esse é meu tinker Esse é meu tinker Esse é meu tinker Porra O 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 Que burro Que imbecil Caralho, agora eu tenho Minuto de um, mano Tem um amigo Que é Inúcleo da MBL Lima May Cê é burro, mano Que burro Eu perco meu tempo, às vezes jogando Minecraft Às vezes procurando que ação comprar Mas é É equilibrado Parece um dilema normal CS também, assim, é legal Metade Minecraft Metade bolsa O mouse que é da Corsair Que inclusive eu ganhei de presente da Corsair Obrigado Corsair Na Brasil Game Show do ano passado Ah, então isso aí foi um tipo de Suborno É suborno Tá vendo o que é uma merda ser político? Você não pode nem ganhar um presente Depois pergunta o que eu desanimei tão rápido aí É um desgraçado Falar que foi suborno Posso ganhar a porra do mouse E já vem um corno Pra falar Tá fazendo lobby pra Corsair Faz um favor Manda o Igor 3 ficar tomando o cu Parar de ser tiozão chato Filho da puta Estraga o flow chato pra caralho Caralho, que maluco O maluco me odeia Caralho, porque as pessoas só adiassem político, velho Fiquei feliz agora Aint no mountain high enough Aint no river wild enough Oh, you can't tell by the way I use my walk on my wheels band Not that dark União flasco Vou mandar o beabá Até de madrugada com meus brother no vavá Vai, vai Vai falecer Vai, vai Vai falecer Vai, vai Vai falecer Vai, vai Vai falecer Vai, vai Achou que fosse me pegar Com esse pele vagabundo Pensa em mim Quer me farmar Mas tomou umas pompadas na cara Pra gerar investimento e infraestrutura Pras próximas gerações E obras que eu sequer vou ver Se os deputados mais populares E o presidente da república Não lêem porra nenhuma Não estudam merda nenhuma Fazem propostas de merda De bosta Aprovam a proposta E são adorados do mesmo jeito Pra que que eu vou ficar estudando Igual um imbecil Pela fuga Ai, me ajuda deputado Me ajuda deputado Ajuda deputado nada, filho Abraço Deputados e crianças primeiras Ajuda deputado